Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal de daily vlog Temos S10 High Country, MT-03, filmo tudo pra vocês Dunas, praias, passeios, revisões, acessórios Asa Delta, Motocross Seja bem-vindo, vídeo todo dia 11h18 Canal simples, amador, pra gente relembrar daqui a 5 anos Estamos aqui no Ceará, Quixadá E hoje galera, vou trazer pra vocês as gírias Eu tava editando aquele vídeo onde? Tá eu, encrenca aqui, a jararaca Aquele vídeo que a gente fez no centro das gírias, o magote Pior que existe no Google, o magote Aí eu sentei ontem, né, editando aquele vídeo e fiz aqui Fiz a lista, ó, todas as gírias E eu vou ler pra vocês aqui Não sei se é bom eu chegar lá Mas eu vou botar aqui umas... Eu anotei umas 15 de cabeça, né? Depois eu fui no Google e peguei outras Eu fui no Google e peguei outras aqui Pra incrementar mais o vídeo Mas aí, ó, estribo Eu fico matutando, né, rapaz? Cada palavra, né? A gente fica, de onde é que vem essa palavra? Fica assim... Matutando, mastigando na cabeça, né? Estribo, ó, estribado Ou esse negócio aqui de subir no carro, né? Poderoso Estribo é esse aqui, estribado, né? Aí tem porta ou luz dormiu aberta Repetindo aqui, né, aqueles Magote Significa muitos Opa Tem riba Em cima, né? Astordia Esses dias Arrudear Arrodeio Dar a volta Homem, deixe de arrodeio, né? A gente usa assim Homem, deixe de arrodeio Deixa Um etis bater o paralama aqui na frente O que mais que temos? Arregaçar, né? Arregaçou Estourado, né? Estouro De fé De repente, né? Letra É a parcela Aí aquele cachorro legal uma vez, né? Vou pagar a letra, né? Vou pagar uma parcela Um Aí a gente troca também a letra R Pelo V, né? Ramali Olha como é que tá o santuário Coberto de nuvem, galera Ramali Ravou, né? A gente usa assim A gente fala ali Tirando o meu caso aqui Que eu falo ligeiro Tem um aparelho Tem a liga nos dentes E de natureza Falo ruim mesmo Avechado Com pressa Bregueço Coisa velha Ceroto Sujeira Ceroto Onde é que vem essa palavra? Onde é que temos mais aqui? Cheio dos pau Tá bebo, né? Cheio de perna Tá animado Entusiasmado Ou todo pra frente Olha aí, tá todo pra frente Aí eu fui no Congo E achei aqui as outras, né? Baladeira Estilingue, né? A gente chama de baladeira Comenta aí que estado você é E quais são as palavras, né? Aqui a gente não usa A gente não usa aqui Gurizada Rapaziada Mano Velho, né? Essas coisas a gente não Não usa aqui não Areado É perdido, galera Ixi, eu tô areado aqui, ó Tô perdido Acunha Chega junto Baixa da égua Lugar distante Bila Bola de gude Cuma Como Gasguita Gritar Deixe de ser gasguita É engapelar Enganar, né? Olha Tem muito, galera Duas folhas Deu aqui, ó Gastura Passa mal Eu queria fazer de dia Tem aqui Eu queria fazer de dia Com vocês aqui Que eu sabia que ia ser Mais engraçado É... Não fresque não, né? Deixe de brincadeira Homem É o tipo Mano ou velho, né? Homem A pessoa fala uma coisa Você diz Mano, né? É homem Homem Deixa de frescura Perdi pinico Desisti Égua Nojo Arriegua Deus me livre Arriegua Rebolar no mato Jogar, né? Aí fui no Google agora Aqui foi tudo eu que Agora Google, ó Aí... Galera, tem 300 palavras lá Em ordem alfabética e tudo Abirobado Tolo Afolosado Frouxo Aí dentro Sai fora, né? Vá se danar Arengar Oxi Uai Insultar, né? Cadê? Onde é que eu tô? Agora pronto, né? Agora deu Aperrear Aperreio É perturbar Não me aperrei, não? Não me perturbe, né? Vixe, tá na reserva de tudo, viu? É... Bonequeiro Barraco Bagunceiro Cabra, né? Referindo a homem Tá neblinando aqui, pessoal Tá chovendo Cambito Perna fina Cambito Que é um cambito Uma coisa E legal que na escola A gente Estuda direitinho, né? Em cima Tudo, né? Mas é a... A gíria com as pessoas mais velhas, né? Idosas Chinelar, ó O que é chinelar? Correr Sai fora Cumbuca Pote pequeno Estrambelhado Atrapalhado Diabo é isso O que é isso? Que diabo é isso, né? Extruir Estragar Fumando numa quenga Muita raiva Lapada Surra Zoada Barulho Zoada É feio, né? Se for ver A gente aprende barulho na escola, mas... Aí vem pra fila 2 já, ó Mangar Tá mangando de mim Tá zoando, né? Estamos aqui Tá chovendo, ó Pareceira A mãe da gente usa muito Rapaz, isso não são suas pareceiras, não Mas na tradução é amigos, né? Pareceira é amigos Mas a mãe usa da gente como se fosse um... Não sou seu empregado, né? Não sou seus pareceros Onde é que vem parecero? É... Peba É uma coisa ruim O negócio peba é isso, viu? Essa comida é peba demais É uma coisa ruim Peia, né? Peia Soco Murro Que eu não sei de onde é que vem murro também Queima, quengarau É... Confusão Cibite Baleado Magro Sal, buraco E a caatinga Ou a sombra, né? É... Acabado Destruído Salmi Algo bom Rapaz, a bichinha aí é salmi, viu? Algo bom É... Baila, né? Baila É... Nossa, vixe Mulheres que usa mais, né? Baila Verminoso Tarado Viciado, né? Eu uso Rapaz, é um verme danado Danado também, né? Amancebado Casal junto Aluí Mexa-se Se alui, mulher Papagaiado Colorido Um carro todo apapagaiado Todo colorido, né? Amancebado Aluí Arigol Abestado Avia Pressa Avia Cuida, né? Boliçoso Mexeu em tudo Baitinga Fresco Babão Aí essas coisas aqui eu Não achei tão relevante Ou parecido com todas as cidades, né? Babão, né? É o babão do prefeito, né? Todo mundo sabe Espelicute Espelicute É uma menina Pra frente Já Uma menina com 10 anos, né? Já quer ser adulta Feito vaca Viafó, né? Que é o Fuleiro Frevião Inquieto Cuxico Uma pessoa que fica Mexendo em muita coisa Futricar Porreta Sai do meio Sustância, né? É a comida Relar Quando a pessoa trisca na outra Relar Se abrir Achar graça Dar intimidade, né? Aí do jeito que a gente troca o R pelo V Que eu comentei agora há pouco, né? O ramo A gente troca o O O pelo Z também É? Zó 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 Acertei mesmo no meu Zó A gente fala assim Então é isso, galera Esse foi mais um trechinho aqui Do nosso linguajar O Cearês O nosso Cearês Eu anotei aqui umas 40 palavras Estamos indo aqui no Atacarejo Fazer o primeiro Primeiro abastecimento aqui, né? Do Noa Sete meses já Vai começar a comer Dia 29 Hoje é 21 Dia 26 O meu aniversário 4.0 Né? Acho que eu vou fazer um outro vídeo lá Mostrando os carros da galera, né? Bora chegar lá Aí Nossa, Atacarejo Tá vago hoje, viu? Hoje é quarta-feira Já já chega milho Fazer o fogo e tal Enfim, galera A gente continua no próximo vídeo Espero que tenha gostado aí Do nosso linguajar Esclarecido, né? Quando vocês assistirem meus vídeos Tamo junto Valeu, galera Um abraço Tchau, tchau